Esta noite vou ficar assim Prisioneira desse olhar de mel pousado em mim Vou chamar a música Por à prova a minha voz Uma prova só para nós Esta noite vou beber licor Como um filtro redentor Amor, amor, amor Vou chamar a música Vou pegar na tua mão Vou compor uma canção Abraçar-te apenas É chamar a música Vou pegar É chamar a música Aplausos Aplausos Aplausos